André Luiz Meditações Diárias Sem desânimo Se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Observe, porém, o carro parado, fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores e um perigo no trânsito, é também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorrê-lo. Considera a lição e não gaste o seu tempo, acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Qual acontece ao veículo mais singelo? Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue amparo aos espíritos benevolentes e sábios que funcionam caridosamente, na condição de mecânicos da providência divina, e eles colocarão você. Mas para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. Seguindo em frente Seja qual seja o seu problema, conserve fé em Deus e fé em você mesmo, sem desistir de trabalhar. Ninguém progride sem dificuldade a vencer. A luta é condição para a vitória. Não abandone os seus encargos no bem. Não perca tempo, lembrando episódios tristes. Desculpe qualquer ofensa. Esqueça ressentimentos. Venha de onde vierem. Auxilie aos outros, como puder e tanto quanto puder, no clima da consciência tranquila. Não procure defeitos nos semelhantes. Se você está num momento considerado talvez como sendo o pior de sua vida, siga adiante com o seu trabalho, na certeza de que se hoje o céu aparece toldado de nuvens, a luz voltará no firmamento e o dia de amanhã será melhor. Sempre melhor. Em todos os caminhos da vida, encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Com todos temos algo de bom para aprender, e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontece por acaso. E, embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes críticas ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança, e sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha, e humildemente para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de que te aceitem como és. Porquanto, de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Teste do processo desobsessivo Verifique você se já consegue dispensar aos outros o tratamento que desejaria receber. Se adia à execução das próprias tarefas. Se reconhece que toda criatura humana é imperfeita quanto nós mesmos, e que, por isso, não nos será lícito exigir do próximo testemunhos de santidade e grandeza na passarela do mundo. Se guarda fidelidade aos compromissos assumidos. Se cultiva a pontualidade. Se evita contrair débitos. Se orienta a conversação sem perguntas desnecessárias. Se acolhe construtivamente as críticas de que se faz objeto. Se fala auxiliando ou agredindo a quem ouve. Se conserva ressentimentos. Se sabe atrair amigos e alimentar afeições. Se mantém um autocontrole na vida emotiva como base de sua dieta mental. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando a quando é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. Saúde e equilíbrio Para garantir a saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo 1. Colocar-se sobre os desígnios de Deus cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. 2. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. 3. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos, na inspiração constante do bem. 4. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quando esteja ao alcance de suas forças. 5. Regozijar-se com a felicidade do próximo. 6. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. 7. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. 8. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. 9. Ouvidar motivos de queixa, sejam quais sejam. 10. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo, no próprio burilamento e na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Verbos cristãos 10. Esperar sem revolta 11. Sentir sem maldade 11. Conhecer sem desprezar 12. Cooperar sem desajustar 12. Melhorar sem exigir 13. Perseverar no melhor sem esmorecer 14. Silenciar sem desajudar 15. Servir sem escravizar-se 16. Ensinar sem ferir 17. Viver buscando a luz sem a aflição do fim 17. Progredir constantemente 18. Progredir constantemente 19. Sem deixar de ser simples 19. Chaves libertadoras 20. Desgosto 21. Qualquer contratempo aborrece 21. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável 22. Obstáculo 22. Todo em peço atrapalha 23. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. 23. Decepção 24. Qualquer desilusão incomoda 25. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado 25. Enfermidade 26. Toda doença embaraça 27. Sem a enfermidade, entretanto, 28. É muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde 28. Tentação 29. Qualquer desafio conturba, mas, sem tentação, nunca se mede a própria resistência. 29. Prejuízo 30. Todo golpe fere. 30. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança 31. Ingratidão 31. Qualquer insulto à confiança 32. Estraga a vida espiritual. 32. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. 33. Desencarnação Toda morte traz dor. 34. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. 35. Compreendamos, à face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeem, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos. 35. Motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. 36. Não perca. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã, você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Momento de luz. Se você está feliz, ore sempre, rogando ao Senhor para que o equilíbrio esteja em seus passos. Se você sofre, ore para que não lhe falte compreensão e paciência. Se você está no caminho certo, ore para que não se desvie. Se você está de espírito marginalizado, sob o risco de queda em despenhadeiros ou perigosos declives, ore para que o seu raciocínio retome a senda justa. Se você está doente, ore a fim de que a saúde possível lhe seja restituída. Se você tem o corpo robusto, ore para que as suas forças não se percam. Se você está trabalhando, ore pedindo a Deus que lhe conserve a existência no privilégio de servir. Se você permanece ausente da atividade, ore solicitando aos mensageiros do Senhor lhe auxiliem a encontrar ou reencontrar a felicidade da ação para o bem. Se você já aprendeu a perdoar as ofensas, ore para que prossiga cultivando semelhante atitude. Se você reprova ou condena alguém, ore rogando à divina providência, lhe ajude a entender o que faríamos nós se estivéssemos no lugar de quem caiu ou de quem errou, de modo a aprendermos discernimento e tolerância. Se você possui conhecimentos superiores, ore para que não lhe falte a disposição de trabalhar, a fim de transmiti-los a outrem, sem qualquer ideia de superioridade, reconhecendo que a luz de sua inteligência vem de Deus, que nola concede para que venhamos a fazer o melhor de nosso tempo e de nossa vida, entregando-nos, porém, à responsabilidade de nossos próprios atos. Se você ainda ignora as verdades da vida, ore para que o seu espírito consiga assimilar as lições que o mais alto lhe envia. Ore sempre. A oração é o momento de luz nas obscuridades e provas do caminho de aperfeiçoamento em que ainda nos achamos para o nosso encontro íntimo com o amparo de Deus. Pensamento e desobsessão Falamos de pensamento livre. Analise o corpo de que você se serve no plano material. Do ponto de vista de autocontrole, é uma cabine perfeita, com dispositivos especiais destinados à sua própria defesa. O cérebro com os centros diretivos da mente funciona encerrado na caixa craniena, à maneira de usina quase lacrada num cofre forte. Os olhos registram impressões, mas podem conservá-las em estudo discreto. Os ouvidos são forçados a escutar o que lhes afete a estrutura. Entretanto, não precisam dizer o que assinalam. A voz é produzida na laringe sem necessidade de arrojar de si palavras em desgoverno. Mãos e pés, por implementos de serviço, não se movimentam sem determinações da vontade. Os recursos do sexo não atuam sem comando mental. Fácil, assim, verificar que não existe trabalho desobsessivo sem o reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Eis por que Jesus enunciou há quase vinte séculos. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que, impropriamente, lhe sai do coração. Bilhete da regra áurea Justo que você peça a felicidade. Rogue, porém, ao Senhor igualmente a necessária compreensão para aproveitá-la, semeando felicidade em seu caminho. Cultive o contentamento de dar. Não azede, entretanto, os seus benefícios com a exigência de gratidão. Estime a sua independência. Respeite, todavia, a liberdade dos semelhantes. Fale como julgue melhor. Ouça, porém, com apreço a palavra do próximo, qualquer que ela seja. Considere os seus triunfos. Não desmereça, contudo, as conquistas alheias. Reconforte os irmãos em prova. Compartilhe, no entanto, igualmente, a alegria daqueles que se vejam em condições mais favoráveis que as nossas. Colabore na construção do bem. Mas não crie dificuldades na obra a realizar. Perdoe aos adversários. Desculpe, todavia, os amigos quando aparentemente lhe firam o coração. Exalte o bem. Entretanto, não destaque o mal. Sofra as lutas naturais do caminho a percorrer. Ofereça, porém, o seu melhor sorriso por raio de sol da sua fé, para que a sombra passageira de sua inquietação não aumente a intranquilidade dos outros. Aconselhe a regra áurea. Faça ao próximo aquilo que você deseja lhe seja feito. Isso, no fundo, quer igualmente dizer que se você deseja auxílio eficiente, tanto quanto possível, dê auxílio completo aos outros sem desajudar a ninguém. Lembranças de paz Reconhecer, mas reconhecer mesmo que trabalhando e servindo estamos, acima de tudo, cooperando em favor de nós próprios. Perseverança no trabalho de execução dos compromissos que assumimos significa 90 por 100 na soma do êxito. Não desestimar a importância e o valor de pessoa alguma. Nos instantes de crise, usar o silêncio ao invés do azedume. Zangar-se alguém será sempre dilapidar a própria tarefa. Perdão para as faltas alheias é a melhor forma de alcançar a desculpa dos outros em nossos próprios erros. Observar o sinal vermelho para o mal no trânsito das palavras. Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Perfeitamente possível administrar a verdade sem ferir, desde que esteja no bálsamo da bondade ou no veículo da esperança. Nunca nos esquecermos de que a paciência favorece o socorro de Deus. Decálogo da desobsessão Não permita que ressentimento ou azedume lhe penetrem o coração. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Louve, mas louve com sinceridade, o merecimento dos outros. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. Nunca se sinta incapaz de estudar e aprender, sejam quais forem as circunstâncias. Esqueçamo-nos para servir. Auxilia também. O cérebro trabalha para que raciocines. O coração trabalha para que te sustentes. O sangue trabalha para que te equilibres. Os nervos trabalham para que observes. As glândulas trabalham para que te controles. Os pulmões trabalham para que respires. Os ossos trabalham para que te levantes. Os cabelos trabalham para que te protejas. O estômago trabalha para que te nutras. Os olhos trabalham para que vejas. Os ouvidos trabalham para que ouças. A língua trabalha para que te exprimas. As mãos trabalham para que construas. Os pés trabalham para que te movas. Entre as forças que trabalham no teu próprio corpo para servir-te, que fazes de ti mesmo para servir aos outros? Ante a lei do Senhor, o ato de servir é luz em toda a parte. E essa lei pede em tudo. Ajuda agora alguém. Assim, quem nada faz, em nada se detém. Recorda que a preguiça é o retrato da morte. Toda a vida auxilia. Auxilia também. Brandura. Insignificante é o pingo d'água. Todavia, com o tempo, traça um caminho no corpo duro da pedra. Humilde é a semente. Entretanto, germina com firmeza e produz a espiga que enriquece o celeiro. Frágil é a flor. Contudo, resiste à aventania, garantindo a colheita farta. Minúscula é a formiga. Mas edifica, à força de perseverança, complicadas cidades subterrâneas. Submissa é a argila. No entanto, com o auxílio do oleiro, transforma-se em vaso precioso. Branda é a veste física, que um simples alfinete atravessa. Todavia, suporta vicissitudes incontáveis e sustenta o templo do espírito em aprendizado, por dezenas de lustros, repletos de necessidades e padecimentos morais. O verdadeiro progresso prescinde da violência. Tudo é serenidade e sequência na evolução. Aprendamos com a natureza e adotemos a brandura por diretriz de nossas realizações para a vida mais alta. Mas não a brandura que se acomoda com a inércia, com a perturbação e com o mal, e sim aquela que se baseia na paciência construtiva e que trabalha incessantemente e persiste no melhor a fazer, ultrapassando os obstáculos que a ignorância lhe atira à estrada e superando os percalços da luta, a sustentar-se no serviço que não esmorece e na esperança fiel que confia, sem desânimo, na vitória final do bem. 10 maneiras de amar a nós mesmos 1. Disciplinar os próprios impulsos 2. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos 3. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros 4. Aceitar, sem revolta, a crítica e a reprovação 5. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas 6. Evitar as conversações inúteis 7. Receber, no sofrimento, o processo de nossa educação 8. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem 9. Ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão 10. Repetir as lições edificantes, tantas vezes quantas se fizerem necessárias 10. Perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre 10. Deus e nós Somente Deus é a vida em si 10. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver 11. Somente Deus sabe toda a verdade 12. Mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento 12. Somente Deus consegue doar todo o amor 13. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura 13. Com alguma parcela de bondade 13. Somente Deus é o Criador da verdadeira paz 14. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista 15. Para que a harmonia seja feita 15. Somente Deus pode formar a alegria perfeita 16. Mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem 16. Do entendimento e do perdão 17. Somente Deus realiza o impossível 18. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros 18. Não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer 18. Preceitos de paz e alegria 18. Considerar quem surge, seja quem seja, por pessoa a quem devemos acatamento e serviço 19. Para caminhar, a cabeça mais sábia não prescinde dos pés 19. Nada julgar através de aparências 20. Cada um de nós traz uma região indevassável nos recessos do Espírito 20. Onde unicamente a sabedoria de Deus pode, com segurança, conhecer os nossos intentos 21. E avaliar o porquê das nossas decisões 22. Respeitar os alheios pontos de vista 22. É da divina lei que toda criatura tenha o seu lugar ao sol 23. Evitar reações negativas 23. Os outros esperam de nós a simpatia e a bondade que aguardamos de todos eles 24. Construir o nosso caminho particular para ir ao encontro dos seminários 24. A fim de ajudá-los de alguma forma 25. Somos compreensivelmente gratos ao carinho espontâneo e discreto de alguém 26. Que se dispõe a entendernos e auxiliar-nos 26. Abster-se de cultivar ou causar qualquer ressentimento 27. Reflitamos na lição silenciosa do céu 28. Rechaçando pacientemente, cada manhã, a influência da sombra 29. Aproveitar o benefício do sofrimento 28. Para conseguir a firmeza do aço e a formosura da porcelana 29. É impossível dispensar o concurso do fogo 29. Perdoar sem condições 30. Em matéria de fraquezas, nenhum de nós pode medir a própria resistência 30. Entendendo-se que Deus nos confere ampla liberdade na experiência 31. Infundindo-nos, ao mesmo tempo, à luz da tolerância 31. Como princípio inalienável 31. Em nosso processo de auto-aperfeiçoamento e educação 32. Evitando obsessões 33. Não deixe de sonhar, mas enfrente as suas realidades no cotidiano 33. Reduza suas queixas ao mínimo, quando não possa dominá-las de todo 34. Fale tranquilizando a quem ouve 35. Deixe que os outros vivam a existência deles, 35. Tanto quanto você deseja viver a existência que Deus lhe deu 35. Não descreia do poder do trabalho 36. Nunca admita que o bem possa ser praticado sem dificuldade 36. Cultive a perseverança na direção do melhor 37. Jamais a teimosia em pontos de vista 38. Aceite suas desilusões com realismo, 38. Extraindo delas o valor da experiência, 39. Sem perder tempo com lamentações improdutivas 39. Convença-se de que você somente solucionará os seus problemas 40. Se não fugir deles 41. Recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações 41. São marcos no caminho de todos 41. E que, por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, 42. O que importa não é o sofrimento que nos visite, 42. E sim a nossa reação pessoal diante dele. 42. Sinceramente, 43. Se você efetivamente deseja cooperar com Jesus, 43. Nada conseguirá arredá-lo do propósito de servir. 44. Mesmo sob circunstâncias adversas, 45. Saberá encontrar recursos para que o bem se manifeste através de suas mãos. 45. Ao invés de inspirar nele desânimo, 46. Os percalços naturais do caminho 47. Serlisão apelos à perseverança e convites ao devotamento. 47. Não perderá tempo reclamando situações de privilégio. 47. Ou esperando condições mais favoráveis ao cumprimento do dever. 48. Por mais insignificante que considere a sua tarefa, 49. Procurará desempenhá-la com a responsabilidade daqueles aos quais a vida já confiou em cargos maiores. 49. Se acontecimentos inesperados lhe impuserem limitações ao campo de ação pessoal, 49. Não se acanhará de tornar as suas próprias origens no serviço de natureza espiritual 50. Com a alegria e com a esperança que lhe assinalaram os primeiros passos na senda do aperfeiçoamento. 50. Compreenderá que todo sofrimento é lição, 51. Agradecendo-a à dor a experiência adquirida na cartilha da provação. 51. Preferirá ser desagradado pelos que ainda não conseguem aceitá-lo como é 52. Do que desagradar a consciência que lhe ensina a ser melhor a cada dia que passa. 52. Na companhia de amigos ou solitário, seguirá adiante sem se deixar absorver exclusivamente pelos compromissos de ordem material, 52. Lutando, a todo custo, pela emancipação íntima, 53. Reconhecendo que toda construção sólida no reino do Espírito se alicerça no sacrifício. 53. Se você sinceramente deseja acompanhar o Mestre na jornada de volta para Deus, 54. Tome a sua cruz sobre os ombros e não o perca de vista em meio às surpresas e desafios da estrada. 54. Pequenas regras de desobsessão 55. Procure mais do que saber, dominar-se 56. Mais do que agir, elevar 56. Mais do que estudar, aprender 56. Mais do que pensar, discernir 56. Mais do que falar, educar 57. Mais do que aconselhar, servir 57. Mais do que escutar, compreender 58. Mais do que perdoar, amparar 58. Mais do que sofrer, resignar-se 58. Mais do que amar, sublimar 59. Quando nos expressamos, usando o modo imperativo do verbo, 59. Não queremos dizer que nós, outros, os amigos domiciliados no mais além, 59. Estejamos a cavaleiro dos obstáculos e dificuldades que oneram os companheiros do mundo. 60. Todos estamos ainda vinculados à terra. E, na terra, tanto adoece o cientista que cria o remédio em favor dos enfermos, quanto os clientes que lhe desfrutam os recursos da inteligência. Tanto carrega problemas o professor que ensina, quanto o aprendiz que se lhe beneficia do apoio cultural. Assim também na desobsessão. 61. Todos os apontamentos que se relacionam com o assunto, tanto se dirigem aos outros, quanto a nós. 62. Rogativa do Servo 63. Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. 64. Dá-nos a luz da inteligência. No entanto, ensina-nos a auxiliar aos irmãos que jazem nas sombras. 64. Dá-nos a calma. Contudo, não nos consintas viver na condição das águas paradas. 65. Dá-nos a paciência. Entretanto, não nos relegues à inércia. 66. Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância. 67. Dá-nos a coragem. No entanto, livra-nos da imprudência. 68. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. 69. Não nos deixes, porém, na posição da Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela. 69. Diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. 10 Sugestões 10 Sugestões para meditar antes da crítica 1. Colocar-nos no lugar da pessoa acusada, pesquisando no íntimo quais seriam as nossas reações nas mesmas circunstâncias. 2. Perguntar a nós mesmos o que já fizemos em favor da criatura em dificuldade, para que ela não descesse de nível. 3. Reconhecer o grau de responsabilidade que nos comete no assunto em pauta. 4. Observar o lado bom do irmão ou da irmã em Lidy, a fim de concluir se não temos mais razões para agradecer e louvar do que para aborrecer ou reprovar. 5. Recorrer à memória e lembrar com sinceridade se já conseguimos vencer qualquer grande crise moral da existência sem o auxílio de alguém. 6. Verificar em sã consciência se temos efetivamente certeza da falta pela qual são apontados o companheiro ou a companheira em torno de quem somos convidados a emitir opinião. 7. Deduzir pelo estudo de nós próprios se possuímos suficientes recursos para corrigir sem ofender. 8. Examinar até que ponto a criatura acusada terá agido exclusivamente por si ou sob controle e domínio de obsessores, sejam eles encarnados ou desencarnados, com interesse na perturbação do ambiente em que vivemos. 9. Refletir na maneira pela qual estimamos ser tratados por nossos amigos quando entramos em erro. 10. Orar pelos nossos irmãos menos felizes e por nós mesmos, antes de criticar-lhes quaisquer manifestações. 11. Quando compreendermos que vingança, ódio, desespero, inveja ou ciúme são doenças claramente ajustáveis à patologia da mente, requisitando o amor e não revide. 11. Quando interpretarmos nossos irmãos delinquentes por enfermos da alma, solicitando segregação para tratamento e reeducação, e não censura ou castigo. 12. Quando observarmos na caridade simples dever. 13. Quando nos aceitarmos na condição de espíritos em evolução, ainda portadores de múltiplas deficiências, e que, por isso mesmo, o erro do próximo poderia ser debitado à conta de nossas próprias fraquezas. 14. Quando percebermos que os nossos problemas e as nossas dores não são maiores que os de nossos vizinhos. 15. Quando nos certificarmos de que a fogueira do mal deve ser extinta na fonte permanente do bem. 15. Quando nos capacitarmos de que a prática incessante do serviço aos outros é o dissolvente infalível de todas as nossas mágoas. 16. Quando nos submetermos à lei do trabalho, dando de nós sem pensar em nós, no que tange a facilidades imediatas. 17. Quando abraçarmos a tarefa da paz, buscando apagar o incêndio da irritação ou da cólera, com a bênção do socorro fraternal, e abstendo-nos de usar o querosene da discórdia. 18. Quando, enfim, nos enlaçarmos na experiência comum, na posição de filhos de Deus e irmãos autênticos uns dos outros, esquecendo as nossas faltas recíprocas e cooperando na oficina do auxílio mútuo. 19. Sem reclamações e sem queixas, a reconhecer que o mais forte é o apoio do mais fraco, e que o mais culto é o amparo do companheiro menos culto. 20. Então o egoísmo terá desaparecido da terra, para que o reino do amor se estabeleça, definitivo, em nossos corações. 21. Pense nisso. Se você considerasse as provações e as desvantagens do ofensor, se experimentasse na própria pele o processo obsessivo do companheiro caído em tentação, 22. Se você carregasse a sombra da ignorância, tanto quanto aquele que erra, 23. Se sofresse a dificuldade do amigo que não lhe pode atender aos desejos, 24. Se estivesse doente, qual a pessoa que procura ser agradável sem consegui-lo? 25. Se você fosse uma das criaturas cuja segurança depende do seu bom humor, 26. Se conhecesse todas as necessidades de quem precisa da sua cooperação, 27. Se percebesse em si mesmo o esgotamento daquele que serviu até o extremo cansaço e agora já não lhe pode ser útil, 28. Se meditasse nas consequências de sua irritação ou de sua cólera, 29. Se você refletisse na caridade da paz e da alegria em favor dos outros, 29. Que lhe capitalizará cada vez mais a própria felicidade, 30. Certamente que você nunca perderia a paciência e saberia trazer, no coração e nos lábios, 30. A boa palavra e o sorriso fraterno por bênçãos incessantes de Deus. 31. Pessoa menos obsedável, não espera milagres de felicidade inacessíveis aos outros, 31. Mas se regozija pelo fato de viver com a possibilidade de trabalhar. 32. Ama sem exigências, aceitando as criaturas queridas como são, 33. Sem pedir-lhes certificados de grandeza. 33. Suporta dificuldades e provações, percebendo-lhes o valor. 34. Não adota cinismo e nem preconceito em seus padrões de vivência, 35. Conservando o equilíbrio nas atitudes e decisões, 36. Dentro do qual sabe ser útil, com tranquilidade de consciência. 36. Estuda para discernir e não age impulsivamente, 37. Subordinando emoções ao critério do raciocínio. 37. É firme sem fanatismo e flexível, 38. Acolhe as críticas, buscando aproveitá-las. 38. Não interfere nos negócios alheios, 39. Centralizando o próprio interesse no exercício das obrigações que a vida lhe assinalou. 39. Aprende a entesourar valiosas experiências, à custa dos próprios erros. 40. Não cultiva hipersensibilidade neurótica, 40. E, em consequência, 40. Se desliga com a maior facilidade de quaisquer influências perturbadoras, 40. Entrando, de maneira espontânea, no grande entendimento dos seres e das coisas, 41. Dentro do qual se faz tolerante e compassiva, 41. Afetuosa e desinteressada de recompensas para melhor compreender a vida 41. E desfrutar-lhe os infinitos bens. 42. Preceitos de paz 42. Agora é o seu mais belo momento para realizar o bem. 43. Ontem passou e amanhã está por vir. 44. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. 44. Pense nas sementes minúsculas de que a floresta nasceu. 45. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. 45. Quem sabe escutar pacientemente, 45. Encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. 46. Fuja de cultivar conversações menos dignas. 47. O interlocutor terá vindo buscar o seu respeito a Deus e a vida a fim de equilibrar-se. 47. Não dê tempo a lamentações. 48. Meia hora de trabalho no auxílio ao próximo 49. Muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. 49. Não mostre rosto triste. 50. Muita gente precisa de sua alegria para levar alegria aos outros. 50. Não menospreze quem bate a porta, 50. Conquanto nem sempre esteja você disponível. 51. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda 51. É o portador de grande auxílio. 52. A ninguém considere inútil ou fraco. 53. Um palácio, comumente, é construção enorme. 53. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso, 54. Sem a colaboração de uma chave. 54. Não persista em obstinações, reações ou discussões desnecessárias. 55. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem num carro perfeito. 55. Auxilie a todas as criaturas que lhe partilhem o clima individual. 56. Ainda mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, 57. Você pode prestar um grande serviço ao próximo. 57. Você pode sorrir. 58. Petição de servidor 58. Senhor Jesus, 59. Quando me chames a doar algo do que tenha ou do que eu seja, 59. Se não puder oferecer o muito que devo, 59. Auxilie-me a entregar o pouco do que disponha. 59. Se eu não tiver essa ou aquela migalha de recursos materiais 60. Em favor dos companheiros em penúria, 60. Concede-me forças para dedicar-lhes algum momento de trabalho, 60. Sem qualquer ideia de recompensa. 61. Entretanto, Senhor, se o tempo vier a faltar-me para isso, 62. Ajuda-me a falar, no apoio aos irmãos que sofrem, 63. A boa palavra que indique a senda do bem. 63. Se isso ainda não me for possível, guarda-me o silêncio na prece endereçada ao teu infinito amor. 64. Arrogar-te intercessão e socorro, 64. Porque, através da prece, enviar-nos-ás alguém que me substitua e que fará pelos outros muito mais e melhor. 64. Mediunidade e você 64. Intuição. Exerça a faculdade da percepção clara e imediata, mas, para ampliar-lhe a área de ação, procure alimentar bons pensamentos de maneira constante. 65. Clarividência. Agradeça a possibilidade de ver no plano espiritual. No entanto, no esforço do dia-a-dia, 66. Detenha-se no lado bom das situações e das pessoas, para que os seus recursos não se comprometam com o mal. 66. Clare a audiência. Regozije-se por escutar os desencarnados. 67. Todavia, aprenda a ouvir no cotidiano para construir a felicidade do próximo, defendendo-se contra a queda nas armadilhas da sombra. 67. Psicofonia. Empreste suas forças para que os espíritos falem com os homens. 68. Contudo, na experiência comum, selecione palavras e maneiras, a fim de que o seu verbo não se faça veículo para a influência das trevas. 69. Psicografia. Escreva com as entidades domiciliadas fora do mundo físico, mas habitue-se a escrever em benefício da paz e da edificação dos semelhantes, 70. Impedindo que a sua própria inteligência se faça canal de perturbação. 69. Materialização. Dê corpo às formações do plano espiritual. 70. Extrafísico. Entretanto, acima de tudo, concretize as boas obras. 71. Curas. Aplique passes e outros processos curativos em favor dos enfermos. 72. No entanto, conserve as suas mãos na execução dos deveres e tarefas que o Senhor lhe confiou. 72. Transportes. Colabore com seus recursos psíquicos no trazimento de objetos sem toque humano, mas carregue a caridade consigo para que ela funcione onde você estiver. 73. Premonição. Rejubile-se com a responsabilidade de prever acontecimentos. 73. Todavia, busque sentir, pensar e realizar o melhor ao seu alcance, na movimentação de cada dia, para que a sua conversa não se transforme em trombeta de pessimismo e destruição. 74. Mediunidade em geral. 75. Qualquer mediunidade serve a fim de cooperar no parque de fenômenos para demonstrações da existência do Espírito. 75. Mas não se esqueça de que a condução dos valores mediúnicos, para o bem ou para o mal, é assunto que está em você, e depende de você em qualquer circunstância e em qualquer lugar. 75. Autodesobsessão. 76. Se você já pode dominar a intemperança mental, se esquece os próprios constrangimentos a fim de cultivar o prazer de servir, se sabe escutar o comentário infeliz sem passá-lo adiante, se vence a indisposição contra o estudo e continua tanto quanto possível em contato com a leitura construtiva, 77. Se ouvir da mágoas sinceramente, mantendo um espírito compreensivo e cordial à frente dos ofensores, 78. Se você se aceita como é, com as dificuldades e conflitos que tem, trabalhando alegremente com tudo aquilo que não pode modificar, 79. Se persevera na execução dos seus propósitos enobrecedores, apesar de tudo que se faça ou fale contra você. 80. Se compreende que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade a que se inclinem, como nos acontece. 80. Se crê e pratica o princípio de que somente auxiliando o próximo é que seremos auxiliados. 80. Se é capaz de sofrer e lutar na seara do bem, sem trazer o coração amargoso e intolerante. 80. Então, você estará dando passos largos para libertar-se da sombra, entrando em definitivo no trabalho da autodesobsessão. Desobsessão sempre 80. Se você aspira a receber, procure dar. 80. Se deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos semelhantes. 80. Se quer auxílio, auxilie. 80. Se aguarda compreensão, compreenda. 81. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamos-nos por dentro, a fim de saber se não estamos em condições de estendê-lo. 81. Se espera desculpa às próprias faltas, esqueça. 81. Mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. 82. Se a irritação nos destempera, silenciamos a palavra até que passe a tormenta da ira. 83. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. 84. Se sonha elevar-se, eleve também os seus companheiros. 85. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. 85. De subsedar-se alguém na essência, será libertar-se da sombra, e ninguém se livra da sombra sem fazer luz. 85. Não julgues teu irmão. 86. Amigo, examina o trabalho que desempenhas. 87. Analisa a própria conduta. 87. Observa os atos que te definem. 88. Vigia as palavras que proferes. 89. Aprimora os pensamentos que emites. 89. Pondera as responsabilidades que recebeste. 89. Aperfeiçoa os próprios sentimentos. 89. Relaciona as faltas em que, porventura, incorreste. 89. Arrola os pontos fracos da própria personalidade. 89. Inventaria os débitos em que te inseriste. 90. Sê o investigador de ti mesmo, o defensor do próprio coração, o guarda da tua mente. 90. Mas se não detens contigo a função do juiz, 91. Chamado à cura das chagas sociais, não julgues o irmão do caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais, e cada espírito possui um campo de manifestações particulares. 91. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. 91. Antes de julgar, busque entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. 91. E, acima de tudo, lembra-te de que, amanhã, outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. 91. Então, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. 91. Programa de Paz Cumprir o próprio dever Ninguém tranquiliza ninguém sem trazer a consciência tranquila. 92. Usar boas palavras e bons modos Qualquer viajante da estrada sabe afastar-se do pé da laranja azeda. 93. Desconhecer ofensas A vida não constrange criatura alguma a passar recibo numa serpente para atormentar-se com ela. 94. Auxiliar indistintamente Se a fonte escolhesse os elementos a que prestar benefício, disserto que a Terra seria, francamente, um planeta inabitável. 94. Não censurar A crítica nos traça a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. 95. Abençoar sempre Qualquer trato de solo agradece o adubo que se lhe dê. 96. Jamais vingar-se Pessoa alguma consegue ajudar a um doente fazendo-se mais doente ainda. 96. Amar os inimigos A obra-prima da escultura nasce no sonho do artista que a concebe, mas não dispensa o concurso do burilo que lhe dá forma. 97. Não se lacimar por fracasso do caminho O sol, em cada hemisfério do mundo, começa a trabalhar de novo diariamente. 97. Saber cooperar a fim de receber cooperação O próprio Cristo não consegue sozinho realizar a obra de redenção da humanidade, e em iniciando seu apostolado na Terra, procurou doze companheiros que lhe serviram de base à divina missão. 97. Terapêutica desobsessiva Você pode ter cometido muitos desatinos e viver agora em aflitiva atmosfera de culpa 98. Achar-se doente 98. Haver passado por terríveis desenganos 99. Estar respirando no clima de prejuízos e fracassos 99. Carregar conflitos interiores 99. Anotar-se sob nuvens de tentações e desafios 99. Encontrar-se em desânimo 99. Observar-se em luta contra perigosos pensamentos negativos 99. Reconhecer-se ante a pressão de numerosos adversários 99. Admitir-se em luta diante da crítica 99. Você, enfim, talvez se veja em qualquer estado de introdução ao desequilíbrio espiritual, prestes a cair sob cadeias obsessivas. 99. Mas se você realmente deseja livrar-se disso, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. 99. Entretanto, para que você obtenha luz e auxílio, é indispensável adotar duas atitudes fundamentais 99. Estudar e raciocinar a fim de se instruir 99. Trabalhar e servir para merecer 99. Traços do caráter espírita 99. Dignidade sem orgulho 99. Humildade sem subserviência 99. Devotamento sem apego 99. Alegria sem excesso 100. Liberdade sem licença 100. Firmeza sem petulância 100. Fé sem exclusivismo 100. Raciocínio sem aspereza 100. Sentimento sem pieguice 100. Caridade sem presunção 100. Generosidade sem desperdício 100. Conhecimento sem vaidade 100. Cooperação sem exigência 100. Respeito sem bajulice 100. Valor sem ostentação 100. Coragem sem temeridade 100. Justiça sem intransigência 100. Admiração sem inveja 100. Otimismo sem ilusão 100. Paz sem preguiça 100. Acende a luz 100. Ao longo do caminho 100. Em que jornadeias para adiante 100. Encontrarás a treva 100. Acercarte em todos os flancos 100. Trevas da ignorância 100. Em forma de incompreensão 100. Nevoeiro de ódio 100. Em forma de desespero 100. Coragem 100. Neblinas de impaciência 1. Neblinas de impaciência em forma de lágrimas 100. E sombras de loucura em forma de tentações sinistras Acende, porém, a luz da oração e caminha. Aprece a claridade que te auxiliará a ver a amargura das vítimas do mal, as feridas dos que te ofendem sem perceber, as mágoas dos que te perseguem e a infelicidade dos que te caluniam. Ora e segue adiante. O horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma em forma de confiança e de luz. Auxílio em desobsessão A desobsessão em si nasce originariamente da palavra esclarecedora, através do estudo, mas em muitos casos, na lei das provas necessárias, possuímos instrumentos vários de auxílio a ela, tais quais sejam afeições contrariadas, recursos de frenagem, sustando a queda em dramas passionais de resultados imprevisíveis. Desgostos domésticos Válvulas de contenção, impedindo a reincidência em falhas morais. Parente infeliz Advertência constante Obstando a ingerência em faixas de crítica destrutiva. Filho problema Socorro da providência divina Trazendo para dentro de casa o credor de existências passadas, que incomodaria muito mais se estivesse por fora. Doença irreversível Dreno para o escoamento gradativo dos agentes mórbidos, ainda suscetíveis de ligar a criatura com as inteligências enquistadas na criminalidade. Moléstias comuns Desligamento de tomadas mentais, capazes de estabelecer conexão com o enredo sutil das trevas. Frustração orgânica Apoio de base contra o mergulho em experiências menos felizes. Decepção Choque reparador da lucidez espiritual. Idiotia Longa pausa do espírito, diligenciando realizar o próprio reajustamento ante a vida superior. A reencarnação é sempre evolução, recapitulação, ensino, aprendizado e reaprendizado, e tudo isso custa esforço, obstáculo, suor. Entretanto, em muitas circunstâncias, é trabalho expiatório, regeneração ou processo curativo. Por isso mesmo, para as criaturas que se encontram em resgate, nos domínios da culpa, A área terrestre em que se encontram pode ser considerada como sendo região hospitalar, e o corpo físico é interpretado por sela de tratamento, com a equipe doméstica, seja na consanguinidade ou nos contatos de serviço, mantendo a terapia de grupo. Amemos, estudemos, sirvamos, perdoemos e auxiliamos aos outros, e a desobsessão será sempre a nossa precisa libertação por bendita luz a brilhar no caminho. André Luiz Espírito Desde a publicação do livro Nosso Lar, em 1943, recebido pelo médium Chico Xavier, o seu autor espiritual, André Luiz, ficou muito conhecido. Foi o primeiro de uma série de treze livros, que descortina amplamente, num agradável estilo romanceado, a vida no plano espiritual. Tais obras trouxeram tantas informações novas do além, que têm sido consideradas, judiciosamente, como verdadeira revelação dentro da terceira revelação. Suas descrições valiosas, acompanhadas de importantes lições de sábios benfeitores, incluindo avançadas revelações científicas, trazem sempre importante conteúdo evangélico. Mas, além dessa portentosa obra, André Luiz também enriqueceu a literatura espírita com outras quinze obras, redigindo páginas muito bem elaboradas e de elevado conteúdo doutrinário, sendo seis em parceria com Emmanuel, uma com Lúcius, Cidade no Além, e as demais de autores diversos. Desde seu primeiro livro, O Prefaceador, Emmanuel esclareceu-nos que, em balde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. E foi somente em 1993, cinquenta anos após o lançamento de Nosso Lar, que o médium Chico Xavier revelou a identidade do seu autor espiritual. Trata-se do notável cientista brasileiro Dr. Carlos Chagas, de 1879 a 1934, descobridor de uma grave enfermidade endêmica, que, em sua homenagem, recebeu o nome de Doença de Chagas. Anuário Espírita 2004